Então, ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro, e é nóis, hein, doidão. Tá faltando aqueles dimas na conta, pra você poder ficar gemadão, não perde tempo não, doidão. Acesse reidoscoens.com.br Salve, tropa. Passando aqui pra pedir vocês pra inscrever nesse canal aqui, Lucas Clips, beleza? Um dia eu vou estar postando o vídeo no Free Fire Notícias, e um dia eu vou estar postando aqui no Lucas Clips. Então, é importante que vocês se inscrevam aqui no Lucas Clips, beleza? É nóis, bora pro vídeo. Meu Deus! Meu Deus, meu senhor, tinha dois caras parados e não focou. Caminhão, tinha nó, caminhão, tinha nó, caminhão. E eu virei de novo. Mano, vem comigo esquerda aqui o 4, tá só o desejo. Bora, 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 bora. Joguei, 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 vamo, vamo esteluto, vamo esteluto, porra. Calma aí, calma aí, tem um aqui no meio, calma aí. 31. Boa, cara. Tem outro. Boa, mete aqui, rapaz. Tão deitado. Não aventa, deu bem outro. Só outro não golpou comigo. Não aventa nele, manda ele. Relaxa, relaxa. Não pula, relaxa. Relaxa. Não pula, não pula. Relaxa, relaxa. Não pula, relaxa, não pula. Caralho, relaxa, não pula. Caralho, relaxa, meteu a move. Eita move, cansada da porra. Ele já deu gol aí, já? Já, mano. Tira até lá, pai. De boa. Um tiro, derrubbei. Tira, 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 tira. Relaxa, meu. Fazendo já aí, final da NFA. Eu coloco outro. Aí. Sai, sai. Relaxa, patrão. Nossa, o time é muito doente jogando, viado. Mano, eu dei menos 100 no outro. Dois no meio comigo. Um meio, um meio, um meio. Vai nesse, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Vem, racha. Ai, me deu 30 milhões. Mas vai dar bom, hein? Outro lado. Joga, joga no fundo. Cara, costa. Deitei, deitei um. Tira, pai. Deitei um. O outro tá muito meado, não, bro. O outro tá muito meado. Esquerda, tira. Ai, que ali que eu tô com muita joitinha. Esquerda, vi que eu tô partindo. Subave, play. Ô, viado. Fica aí sem gel. Caralho, esteludo. Primeiro, faz o primeiro. Primeiro. Passou a esquerda. Marquei. Fazer o outro. Deca, vai no marcado, no meio. Acabou o meu gel. Tirei. Ah, tô sem bitch de reparar, viado. É, eu sei. É, lá. O racha tá na direita, racha tá na direita. Tá na direita. Deca, um de 45, não, Bruno, esse aí. Meio aqui, tropa. Tem muito peito nele. Ah, mano, entrou. Vai. Mano, tem pilada, base. Aí tem base, aí tem base, aí tem base. Cadê o que tá contigo? Comigo, no script aqui. Eu acho. 94, 94. Primeiro, 15. Matei. Coitado do LD, viado. Tá, voltou o GHX1, tá só analógico, viado. Tô botando tanta peitada. Marquei um aí, ó. Encostei em casa do meio aqui, mano. Ele tá comigo. Muito meado, ele tá muito meado. Já tem um full squad, né, já, tropa? Encostei aqui, mano. Pode jogar no Bruno, pode jogar no Bruno. Tem um na tua visão, Bucky. Deixa eu entrar em casa, esquerda em casa. Tem um... Mano. Joga aí, tio. Dois aqui, dois aqui, dois aqui comigo. Cara, ele é fora, 10? Tá, gente. Quais, tá, gente? Tô tomando aqui, meu caralho. Noventa e quatro aqui. Bastante, cara. Noventa e quatro comigo, meu. Vou parar nele, turno, no Bruno. Comigo, eu não vou pegar, né, Bruno. Decapa nele, noventa e quatro. Deu bem, no Bruno, deu bem, no Bruno. Double kill. Não se põe. Eu vou cortar, rapaziada. Marquei. Segura, 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 segura. É lá, tô segurando. Tô sem kit, tô sem kit. Tem kit, não. Tá no gelo, tá no gelo. Dropei. Toma aí, muito peito dele. Volou aqui, no Bruno. Ele é doido, hein, caralho? Vambora, porra. É isso, porra. É isso, caralho. Vem, voltou, ótimo, ó. Pra cima, porra. Pode ir lá, gosto? Vou ver. Pera aí, pera aí. Tem dois mirados aí, mano. 152. Pera aí. Ah, atrás da garagem. Menace isso aí. Vou nele, vou nele. Aí é foda, mano. Pode que ir, não. Vira a mira pra L&D, viado. Volta, racha. Ah, volta o quê, pô? Me chamaram pra ir pra quem? First blood. Um tiro aqui, velho. Eu ia matar, não. Um desviado. Caralho. Um tiro, um tiro, L&D. Que isso, macho. Direita, goste. Tá na garagem, tá na garagem. É, olha na garagem, é, olha na garagem. Vem cá, porra dentro. Um tiro, um tiro, um tiro. Caralho, jota. Que isso, macho. Boa noite. Ai, não contou, viado. Botou um. Não, mas dei dois. Não, mas dei dois. Não, eu sou viado. De capa, capa no marcado, tropa. Pulou, pulou comigo aqui no corredor. Dois, dois comigo no corredor, tropa. Vai pegar pernas, eu acho. Pulou, casa um. Tem uma aqui ainda, tem uma aqui ainda. Batimeira, racha, acho que ele já sabe de tudo. Joga em mim, tropa. De capa aqui, vou jogar nele, vou jogar nele. Pula, men, tem capa, pula, tem quadra. Ah, mano, puta que foda. Meu cuneto não põe a canela. Mano, dois, calor. Meu corpo, meu corpo, entrou na casa. Caralho, morri por essa anela. Boa, tem mais um, tem mais um. Pega do lado. Me é, me é aí. O outro vai vir da esquerda, Estelo. Boa, o outro agora. Calma, calma, calma. Porra, tá do lado de fora. Tá aí, tá aí, tá aí, Estelo, na direita. Boa, porra. Caralho, é assim que foi o jeito que eu detei um bop. Muito fácil. Lzinho, ave maria. Não vem botar a culpa nos outros, não. Detei um, detei um, detei um. Agora três aqui, três aqui. Número meu três. Pode ter três. Outro tiro, outro tiro, outro tiro. Ah, não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Salva o viado. Detei um, detei outro, cai. Esquota aqui, esquota aqui, esquota aqui. O, 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 o. Joga, 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 brante. Tô lhe dando. Valeu. Pode jogar, mate, calma. Pula por cima de mim, pula por cima de mim, velho. Valeu. Caralho, é muita certeza, você é bom lado aqui, viado. Oi. Pula a meira, não, rato. Eu tirou um, rato. Porra da fé. Ai, viado. Foi mal, foi mal. Essa entreguei, caiu primeiro. Foi mal de... Caralho. Oh, Gatling. Eu tinha que botar esse não, hein. Mano, joga, joga meio, joga meio rápido, joga meio rápido, joga meio rápido. Só gel. Já tem um aqui, detei um. Pô, joga aí pra tu. Poxa, não, acho que eu tô meio. Meio do meio. Boa, tu não é dos outros, Mac. Tá jogando pra direita, tá jogando pra direita, ó. No meio da meta. Marquei um. Vamos jogar aqui, vamos jogar aqui. É dois, é dois. Tem um no galpão da base, rapaziada. Tá tudo no meio. Ó, um em cima, um na Moku, o outro na... Não, 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 não. Ah, mano, é sassense, cara. Que podre, mano. Deixe quebra aqui, deixe quebra aqui. Pula direita. Bora, rapaziada, vem comigo. Meu Deus do céu, cara. Ah, tem esse gosto, quebra. P.K. 99. Tô quebrando, deve dar um tiro, deve dar um tiro. Derrubei. Quebra, quebra, quebra. Ah, aí a foda do cara pulou no meio da frente. Me apresava, Bruno. Estava os dois com os gostos, pô. Não sabia, não. P.K. 99. Ter um gelo. Ter um gelo, ter um gelo. Boa, o outro em cima da rua, dando a tua esquerda, pulou. É o brand, velho, tô negativo. P.K. Meu Deus, velho. Alguém quer salvar, eu não? Joga pra lá, joga pra lá. Vamos barrer. Fala, boa, então, que vida. Ele vai pular, ele é louco, tá? Volta pra salvar, pra salvar. Pra salvar, não, eu vou até aqui, o lá, lá atrás, eu acho. Não salvou, tá no gelo, tô te esperando. Fala, porra. Triple kill. Ai, caralho, pode morrer. Caralho, eu tomei 30k, pô, viado, andando. Caralho. Fala tempo de ter clicado, foi mal. Ai, que ódio. Não era pra ter pulado pra esquerda, não, velho. Amacei e me entreguei no final. Ico, vagabundo. Passou três, passou três, viado. Caralho, perdeu o time ainda, velho. Marquei um, marquei um. Base um, base um, rodando ele, Bac. Mano, faz joga pra frente, faz joga pra frente. Mato o Cotene, faz joga, faz joga que eu mato, faz joga que eu mato. Caralho. Tudo comigo, a chuga? Mano. Eu aqui dentro, eu aqui, ó. Eu não gira aqui comigo, vai, vai puxar aqui dentro, ó. Vai virar em mim, vai virar em mim, tô. Aqui, ó, me troquei, me troquei, tipo. Me ajuda. Grabe é um. Um tiro, outro, um tiro, outro. Quase. Relaxa, o cara tá tranquilo. Aqui, tá aqui, eu dei capo, mano. Tô trancado, tô trancado também. Gosto comigo, tô muito meado, tropa. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Uxar de mim, uxar de mim Uxar de mim Onde tem? Cêk o que olhou sei o último O churrasca quase o sol O que é esse cara? Mereço, mereço, vai pro resto Opa! Vesteul Caralho Os caras de vida, cê viu por onde? Caralho, mano É um virei Ó, viado Cheio O churrasco só mais tu, LD Marquei ele, LD Não Boa, porra Tropa, os caras vão jogar agora Só virar pra LD Vou virar pra você Parei, parei Tem comigo Dei dois capó no muro Um tiro dentro da casa Tem garagem, vai pular Parei aqui Tem um tiro Um divido esse aqui, não consegui matar Tem um tiro ainda Comigo Muro, muro, muro Lá no outro lado Ah, viado, que isso Mera, boa Tá aí, já, tá aí Aí, cê pula pra esquerda, cê tá trolando, né Mas não tinha como trazer Caralho É um só marquinha Ele tá miado, muro Ele abriu e me mata Ele tá quebrando Ele tá fazendo que tá no gelo Era esse cara, viado Ele tá adianto ainda Garagem Porra Pensei que não ia ter kit Aí eu falei Ele deve ter pegado Tem gelo? Tem, eu pego um também Essa é minha Essa é uma garagem, eu acho Não, não, não é louco X1 passinho, papai Relaxa, relaxa Ele vai pegar na farofa, fica vendo Ele vai pegar na farofa E aí Caralho, isso que eu tô num emulador diferente, tá? É um emulador diferente.